Vais a uma entrevista de trabalho e a primeira coisa que a entrevistadora te diz é Bom, tens uma experiência de trabalho muito boa, parece uma pessoa jovem, muito simpática, mas o que realmente me interessa são as tuas capacidades de raciocínio lógico. Vou colocar-te uma questão sobre algumas expressões matemáticas. E tu dizes, claro, pode começar. Coloque-me algumas questões sobre expressões matemáticas. E ela diz, muito bem, então tens dois números inteiros, o número inteiro A e o número inteiro B. E ela diz que o inteiro A é maior do que zero e o inteiro B é menor do que zero. Depois ela diz também que sabemos que A sobre B é maior do que A vezes B. Então depois ela diz, diz-me coisas interessantes sobre A e B e A sobre B e A vezes B. E tu dizes, ok, vou dar o meu melhor e convido-vos a pararem o vídeo, a tentarem pensar sobre como estas coisas se relacionam ou como é que o B pode ser restringido ou como é que o A pode ser restringido e então depois continuem. Então vou assumir que pararam, mas já continuaram o vídeo e vamos pensar um pouco nisto. Em primeiro lugar, sabemos que A é um número positivo e que B é um número negativo. Se dividir algo positivo por algo negativo, o que é que vou obter? Bom, isto aqui, um número positivo a dividir por um número negativo, será um número negativo. E o que acontece se fizer um número positivo vezes um número negativo? Bom, A, B também será negativo. Algo positivo vezes algo negativo também é negativo. Então o que estamos a dizer é que temos duas quantidades negativas e que isto aqui é maior do que aquele. Vamos visualizar isto numa reta numérica. Vamos visualizar isto numa reta numérica. Então vamos supor que isto aqui é zero, isto aqui é o sentido positivo, este é o sentido negativo. Sabemos que estes dois são negativos, mas A sobre B é maior. Portanto, A sobre B estará situado à direita de A vezes B. Então sabemos que A sobre B tem de ser negativo, tem de estar situado à esquerda de zero. A sobre B estará à direita de A vezes B. À direita de A vezes B. Uma forma de pensar nisto é que ambos são negativos, mas A sobre B será menos negativo. Ou, dizendo de outra forma, terá um valor absoluto menor. A sua distância ao zero, que é outra forma de pensar sobre o valor absoluto, a sua distância à esquerda de zero é menor do que a distância à esquerda de zero de A vezes B. Mas, porque são ambos negativos, e estamos a falar de distâncias à esquerda de zero, o que tiver a menor distância à esquerda de zero será menos negativo e, consequentemente, será um número maior. Então, até agora, a tua entrevistadora parece estar impressionada. E diste, isso é bastante bom, conseguiste obter imensas pistas apenas a partir de um pouco de informação que te dei. Mas diz-me mais, diz-me mais sobre quanto tem de ser B e se o conseguimos restringir de alguma forma. E tu dizes, muito bem, tenho aqui algumas pistas, o facto deste valor absoluto aqui ser menor do que este valor absoluto aqui. Sabemos que o valor absoluto de A sobre B será menor do que A vezes B, do que o valor absoluto de A vezes B. Mais uma vez, não vai estar situado tão longe de zero como A vezes B. É por isso que podemos fazer esta afirmação. Mas vamos manipular. Vamos manipular algebricamente esta inequação aqui. Poderíamos multiplicar ambos os lados por B. Vamos fazer isso. Vamos multiplicar ambos os lados por B. B é menor do que zero. B é menor do que zero. Então, se multiplicarmos ambos os lados da inequação por algo menor do que zero, isso vai trocar a inequação. Foi por isso que me livrei disto. Vou reescrever isto. Então, B vezes A sobre B será... Como B é negativo, sabemos que é negativo, então será menor do que AB vezes B. Se multiplicarmos isto, estes cancelam-se. Obtemos A é menor do que A vezes B ao quadrado. Bom, agora, se quisermos simplificar isto, podemos dividir ambos os lados por A. E tendo em conta que A é maior do que zero, isto não vai alterar a inequação. Então, vamos dividir ambos os lados por A. Isto transforma-se em 1 e isto transforma-se em B ao quadrado. Então, ficamos com 1 é menor do que... É menor do que B ao quadrado. Ou, noutra forma de pensar nisto, poderíamos dizer... Bem, se 1 é menor do que B ao quadrado, isso significa que B... Vamos ter cuidado aqui. Isso significa que o valor absoluto de B será maior do que 1. Então, isto significa que o valor absoluto de B é maior do que 1. E podes dizer... Espera, como é que foste daqui para isto aqui? Bom, pensa um pouco nisto. Se elevo algo ao quadrado e se é maior do que 1, então isso significa que ou B é menor do que menos 1, porque se fosse menos 1, se o elevasse ao quadrado, obteria 1. Se fosse maior do que menos 1, ou apenas ligeiramente maior do que menos 1, se fosse menos 0,99. Quando o elevássemos ao quadrado, seria algo menor do que 1. Isto não funciona. Então, B tem de ser menor do que menos 1, ou B tem de ser maior do que... maior do que 1, seguindo a mesma lógica. Se fosse exatamente igual a 1, se o elevássemos ao quadrado, isto seria igual. Se fosse 0,5 elevado ao quadrado, seria 0,25, que não seria maior do que... Então, sabemos que ambas estas coisas são verdadeiras. E isto é outra forma de dizer que o valor absoluto de B é maior do que 1. Agora, temos a nossa restrição. Dizem-nos que B é menor do que 0. Tendo em conta que sabemos que B é menor do que 0, podemos excluir isto. E se o valor absoluto de B é maior do que 1, e B é menor do que 0, então sabemos que B tem de ser menor do que... B tem de ser menor do que menos 1. Então, onde quer que esteja o menos 1, B será menor do que isso. E a tua entrevistadora está bastante impressionada e diz, fizeste aqui um raciocínio muito bom, penso que mereces o trabalho. E aí A CIDADE NO BRASIL